DJ no Carpito Nós somos melhores amigos Tenho uma amizade colorida Mas rola um sentimento, eu admito Ela não sabe mais ser a mulher da minha vida Eu tenho medo de me declarar Não quero estragar esse lancinho da gente Tá difícil pra me disfarçar Acho que não vai dar Quem ama não mente Mas eu acho que ela já percebeu E se afastou de mim Anda muito diferente Será que foi isso que aconteceu? Eu preciso saber, mas ela não me atende Quem, quem, no Carpito Minha coxa me bloqueou Eu não respondi, meu pensado É maldade Minha coxa me bloqueou Eu não respondi, meu pensado É maldade É maldade Vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade É maldade É maldade Minha coxa me bloqueou Não responde minhas mensagens É maldade 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 vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade É maldade Eu não responde, meu pensado Acho que ela já percebeu Acho que ela já percebeu Acho que ela já percebeu E se afastou de mim Maldade vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade É maldade É maldade Minha coxa me bloqueou Não responde minhas mensagens É maldade 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 vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade É maldade DJ Loucarpito DJ Loucarpito Nós somos melhores amigos Tenho uma amizade colorida Mas rola um sentimento, eu admito Ela não sabe mais, é a mulher da minha vida Eu tenho medo de me descargar Não quero estragar esse lancinho da gente Tá difícil pra me disfarçar Acho que não vai dar Quem ama não mente Mas eu acho que ela já percebeu E se afastou de mim Anda muito diferente Será que foi isso que aconteceu? Eu preciso saber, mas ela não me atende Eu me akoxe Me bloqueou